Oi, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem por aí. Então, segundo ou, vamos lá para mais um vídeo de usados da semana. Gosto de iniciar a semana com esse vídeo porque eu aproveito, né, para desejar uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos, saúde e muita paz para todos vocês, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né, que a gente fala sobre essa coisa maravilhosa que é o mundo da perfumaria. Pessoal, então eu vou começar aqui apresentando para vocês um presente que eu ganhei da minha amiga lá do outro lado do mundo, que é a Tátia Kim. Esse aqui eu não conhecia, tá? Eu não usei. Só experimentei, confesso. A minha voz está diferente, acho que vocês perceberam. Estou com uma alergia, uma rinite muito forte. Não sabia nem se ia conseguir gravar porque estou com uma dificuldade realmente muito grande. Enfim, começando aqui mostrando esse kit, para a minha novidade eu não conhecia, que é o Chiclé de Bola da Água de Cheiro, tá? Dessa linha Meu Bem-Estar Delícias. Tem várias. Eu já vi as meninas, a Roberta do Canal Mais um Cheiro, a Margarete Conte, mostra nesse kit. Tem de, acho que é Maçã do Amor, alguma coisa assim. Tem outros lá. Enfim, vem assim, gente. Esse aqui é o Splash. Tem apenas 60ml, tá? Vem assim o hidratante. O hidratante. E vem também o sabonete líquido. Põe o braço na frente. E vem também o sabonete líquido, tá? Eu acho excelente para viagem, tá? Mas é muito pequenininho, assim, comprar para uso, assim, diário, eu acho bem pequenininho. Eu acho interessante para viagem, gente. O cheiro é isso aqui, ó. Chiclé de Bola, tá? Depois eu venho falar mais sobre ele, se vocês tiverem interesse, quiser que eu faça, né, um vídeo sobre as minhas percepções sobre ele, um pouco mais completinho, é só me falar e a gente conversa, tá? Hidratante, gente, essa semana eu usei pouca coisa. De hidratante, eu não estava em casa, né? Eu usei esse aqui, que é um... que eu ganhei da Tayla, da loja Cuidado Indispensável, né? Parcerona aqui do canal. O contato dela está lá nas descrições, tá? A Tayla, ela é multimarcas, mas o foco geral, assim, o forte dela é jafra, tá? Gente, a jafra é uma marca de importados e ela é muito forte lá fora, tá? Aqui no Brasil, as pessoas, eu mesma não conhecia muitas coisas, eu conhecia, já tinha ouvido falar de um ou outro perfume, mas eles têm uma linha gigantesca, hidratante, produto para cabelo, assim, sensacional. E a qualidade é indiscutível. E a Tayla, ela tinha, ela me mandou da coleção pessoal dela, tá? Não é que ela venda. Isso aqui é uma amostra grátis da Idem, que eles mandaram para ela. É o hidratante, tá? Eu usei. Esse aqui, a princípio, ele é mais para perfumar do que para hidratar na minha pele, tá? Enfim, mas como eu viajei, eu levei assim, pequenininho. Valeu super a pena, porque eu não tinha nenhum decantezinho de hidratante para levar. E, gente, viciadíssima nesse hidratante aqui de maracujá. Não tem aquela hidratação insaboa na pele, porém, o cheiro desse hidratante aqui, que é o de maracujá, ele é revigorante para mim. Parece que eu acabei de sair de um banho. Ele é fresquinho, não é esse maracujá artificial, sabe? Ele tem cheiro de banho tomado. Maravilhoso! Mas, para hidratação, para a minha pele, que é uma pele bem problemática, é uma hidratação mediana para baixa, tá? Mas o cheiro, para mim, vale muito a pena, tá? De hidratante foi isso. Hoje eu não vou mostrar shampoo, nada disso, porque, como eu disse, estava fora de casa, então é uma bagunça, né? Levei, gente, isso aqui, ó. Isso aqui. Gente, tenha sempre, para vocês viajarem, inclusive vai sair um vídeo sobre isso, né, para transportar perfumes. Tenha sempre uma miniatura, assim, né, que já vende, assim, esse aqui é da La Rive, o Coutet, assim, de 15ml, tem muitas marcas que trabalham. E decantes, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que é que eu usei. Gente, eu tinha pavor disso aqui. Gigil da Burlesque, tá? Não sei se a marca deu uma melhorada aí, de forma geral, mas eu não gostava da matéria-prima deles, do atendimento deles, do pós-venda. Um certo ranço instaurou aqui, tá? Então, assim, deu tudo errado com, assim, sem comentários. Enfim, detestava isso aqui. Isso aqui, ele tem cheio de sabão de barra. Ele é isso. E eu não suportava. Gente, mas isso aqui é um cheiro simplesmente viciante hoje, para mim, tá? Não vou falar muito para o vídeo não ficar longo, mas usei Gigil. Ele estava cheinho, agora ele está simplesmente na metade, tá? De tão viciada que eu estou nele e no Samia, da Pera Cosméticos. Então, né, usei ele. Usei o Coutet... Ah, não, gente, sem brincadeira. Isso aqui é sensacional. Usei ele durante o dia, estava muito quente. Ele é agradabilíssimo. Esse perfume é muito maravilhoso. Rosas, brancas, com caule, com folhas. Ele é muito elegante, tá? É um pouquinho amargo, é um pouquinho azedo. Assusta algumas pessoas, mas, assim, gente, apaixonada por esse cheiro aqui. Coutet. Usei também. Aí, de decantes, que eu ganhei alguns da Roberta. Tem aqui do Fafá, que é um inscrito aqui do canal maravilhoso. Usei o Charlot, da Marrogany, que é inspirado no Libre Intense. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quem não gosta do Libre tradicional, porque tem aquela lavanda funcional, aqui também temos, mas ela está mais envolta, sabe? Na baunilha, ela está mais doce. Ela não está aquela, sabe? Não está sufocante. Não fixou muito na minha pele. Assim, umas três horas, está ok, tá? Mas não gruda na pele, que eu quero dizer. Charlot, da Marrogany. Maravilhoso. Elegantérrimo. Mulher rica mesmo, sabe? Usei também o Una Artisan. Esse aqui é o Fafá, que me mandou. Gente, que perfume. Que perfume é esse? Meu Deus. Perfeito. E na minha pele teve uma boa performance. Fixou bastante, tá? Ele é bem forte. Com uma, duas borrifadas, dá pra usar durante o dia. Pra algum evento. Pra bater perna, eu não acho que combina, tá? Eu. Pra minha... Pro meu gosto pessoal, tá? Pra bater perna, eu gosto de cheiros mais simples, tá? Esse aqui, ele é muito elegante. Ele merece ser usado em uma ocasião mais especial. À noite, dá pra dar umas quatro, seis borrifadas, tá? Durante o dia, umas duas. Porque ele é bem potente, tá? Ele projeta muito, assim. Ele fica por muito tempo no ambiente. Usei o Liberté. Eu tenho o frasco do Liberté. E a Roberta me mandou esse decante maravilhoso. Porque eu não precisei fazer decante. E é um perfume assim, gente. Pra mim, esse perfume aqui da We Pink, ele tem zero defeitos. Zero defeitos. Então, assim. O decante, ele tem um borrifador menor. Então, sai menos quantidade, tá? E três borrifadas dele, gente. Sucesso. Isso aqui gruda no seu DNA, literalmente. É três dias pra sair. Maravilhoso. Então, esses foram os shadings que eu levei pra viagem, tá? O que que eu usei quando eu retornei? Eu usei esse aqui, gente. Que é novidade aqui também. O Nuvem Cloud, da Boticário. Eu tinha muita, muita vontade de ter esse splash, tá? É um cheiro de banho tomado. E ele não é bobinho. Eu acho ele até bem presente, sabe? Assim. Usei até pra ir à missa. E dei umas boas borrifadas. Porque, né? Um splash, uma aguinha. Dá pra sentar o dedo. E chegou a me incomodar um pouquinho. Porque eu usei na roupa. Eu não gosto de perfume na roupa. Mas como era um splash, eu achei que ele não ia fixar tanto. Ele me deu uma incomodada. Tava muito quente, muita gente. E me incomodou um pouquinho, tá? Então, ele não é um splash bobinho. Apaixonadinha, tá? Apaixonadinha. Eu gostaria, sim, de ter o frasco maior. Esse aqui porque foi uma oportunidade. Veio ele, um creme de mão. Ah, vieram três produtos. E tava com cinquenta por cento na bote. Acho que tava quarenta e poucos reais. Aí eu não perdi. Usei presente da minha princesa, da Simone. Ela me deu de aniversário. Ela sabia que eu queria. Que era o... Estava na minha lista, né? Far away beyond the moon. Gente, pra quem gosta de floral branco, não tenha preconceito com a Avon, tá? Esse aqui, eu não senti DNA do tradicional. Porque a gente sabe que a linha vai seguindo, né? Vai tendo alguma coisa dos seus antecessores. Não conheço todos, né? Quero conhecer aquele laranjinha também, que eu esqueci o nome dele. Parece também que não tem o DNA do tradicional. Gosta de floral branco? Gente, que coisa maravilhosa. Foi lançado como um perfume mais dark, mais noturno, né? Eu não acho. Eu acho que dá pra usar durante o dia. Na minha pele não teve uma fixação, assim, além das três horas. Pra mim tá maravilhoso. Dá pra ser usado durante o dia. Tá bem ajasminado. Achei muito bem trabalhado. Que perfume gostoso, viciante. Eu conheci ele através de uma mostrinha que a Roberta me mandou e entrou pra minha listinha de querências na mesma hora. Eu achei, assim, simplesmente encantador. Muito elegante, tá? Um floralzão branco mesmo, tá? Pra usar durante o dia, durante a noite, onde você quiser. Usei também, tinha um tempo que eu não usava, que é o Pink Blossom, da A Sugar Garota. Confesso que eu me assustei. Dessa vez ele deu uma macerada, ele me incomodou, tá? O cheiro de flor de cerejeira. Me incomodou um pouquinho. A flor de cerejeira, pra mim, ela tem um pouquinho, um lado, um pouco, uma faceta meio animálica, se é que vocês me entendem. Ele me desagradou um pouquinho dessa vez. É um perfume muito bom, mas ele deu uma macerada e o olfato também não tá 100%. E eu não sei se foi isso que me incomodou um pouco, mas ele macerou muito. Ele tá, assim, uma bombinha, tá? Usei também, viciante, Fields at Night of Fall, da Zara. Que perfume cremoso, macio, viciante. É esse aqui, tá? Ele combina mais com dias mais amenos, tá? Dessa vez que eu usei... Nossa, gente, que cheiro de... Ele me lembra... Gente, ele me lembra, assim, apesar de ser um perfume que eu acho que combina mais com outono e inverno, com temperaturas mais amenas, assim que eu sinto ele aqui, ele me transporta pra um clube, piscina, eu falo que ele tem cheiro de pó sol, parece, assim, me remete a um perfume solar, mas, ao mesmo tempo, ele é um pouquinho forte, essa cremosidade que ele tem, sabe? Um amendoado, um doce, sabe? Já acho que fica mais confortável pra outono e inverno. Então, é uma loucura isso aqui, porque quando eu sinto ele no borrifador, eu chamo o sol, mas quando eu aplico ele na pele, eu preciso que esteja um dia mais tranquilo, porque ele tem uma certa presença, sabe? Ele é um pouco forte, um pouco invasivo, e eu acho que ele combina com climas mais tranquilos. mais tranquilos. Então, essa loucura de olfato, né, gente? Usei o meu perfeito, maravilhoso, zero defeitos. Bom, pra não dizer que tem, que é zero defeitos, eu gostaria que ele ficasse um pouco mais na minha pele, mas a culpa não é dele, sim, da minha pele. Então, tá tudo bem. Madeira do Oriente Luxo Uaman. Maravilhoso, perfeito, se você gosta, inclusive, também usei. Florata Rose. Gente, é Rose, Rosé, Rose, vocês sabem, né? Esse aqui. Florata Rose, vou chamá-lo assim. São, assim, não vou dizer que são, ai, são muito parecidos, eles seguem o mesmo caminho, aqui eu acho um perfume mais aquoso, bem mais fresco, mais refrescante, aqui também, porém aqui a rosa que eu sinto aqui, ela é um pouquinho mais seca do que a que eu sinto aqui. Aqui eu sinto uma rosa 100% orvalhada e aqui eu sinto uma rosa um pouquinho mais sequinha, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Usei também essa semana, presente da Roberta, né, que eu tinha mostrado pra vocês, esse aqui é o Eudora, Confidente, também pra mim, na minha pele, fica melhor em climas mais amenos, então, tiveram uns dois dias aqui que estava chuvoso, o sol tava escondidinho, tinha até um ventinho, então, gente, assim, ele fica super, super, super talcado na minha pele, frutas vermelhas, gente, que perfume maravilhoso. Roberta, muito obrigada, ela sempre me presenteando com perfumes assim, zero defeitos. Então, Velvet Confidente, mais um presente que eu ganhei de aniversário, esse aqui da, a gente fala que é prima, da prima que mora lá do outro lado do mundo, ela mora no Japão, que é a Tátia, a Tátia Kim, do canal Flor, perfumar, maravilhosa, mostra um pouquinho lá da vida dela no Japão, mas o foco dela realmente é a perfumaria, então, sempre vai aparecer por lá, ela tem foco, aliás, nos perfumes brasileiros, ela gosta mais, tá, mas, é, ela também tem perfumes importados que ela comprou lá, então, eu adoro ver, eu sempre falo com ela, mostra vídeo de farmácia, né, pra gente conhecer, porque é super diferente, né, gente, Japão, eles estão, assim, anos luz na nossa frente, assim, é um país muito moderno, e eu sou apaixonada, morro de vontade de ir no Japão, né, enfim, ela me mandou esse aqui, que era um perfume que estava na minha lista há muito tempo, que é o O, de clorofila, tá, pra mim, ele tem cheiro de limão com lavanda, é o único da minha coleção que eu sinto lavanda com limão, e quando ele vai secando, ele me lembra produto de bebê, sabe, shampoo de bebê, ele me lembra pele de bebê, alguma coisa nesse sentido, então, pensa no conforto que isso aqui tem, na minha pele, ficou por volta de duas, três horas, mas ele é novinho, tá, viciante, gente, isso aqui pra dormir é muito confortável, e para dias muito quentes, ele traz uma certa refrescância, né, porque tem esse limãozinho, tal, cheirinho de banho tomado, nossa, gente, ele é maravilhoso, obrigada, viu, Tátia, amei, presente de aniversário, usei também, usei também, saiu de linha, mas, já estamos sabendo que ele vai voltar, que é o Ecos Flor do Luar, esse aqui é, ou ame, ou odeie, ainda estou me entendendo com ele, tá, ele é forte, ele é muito forte, e a priprioca, na minha pele, para o meu olfato, ela dominou aqui, e a priprioca, pra mim, ela é um tanto quanto resinosa, e fica um pouco estranho, tem copaíba, que também, estou tentando me acostumar, sabe, gente, é um perfume até difícil de comentar, enfim, gente, ele está voltando, que é o Flor do Luar, comprei recente, tá, por um preço muito bacana, por isso que eu dei blind aí, porque, até quando eu comprei, pensei, ah, descontinuado, às vezes alguém tem interesse, porque, assim, os comentários dele no Fragrantica, são muito positivos, então resolvi comprar, mas, assim, muito invasivo, muito forte, e é ame ou odeie, não vai agradar todo mundo, não, quando ele voltar, viu? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de usados da semana, mais uma vez, desejo que a sua semana seja maravilhosa, com muita saúde em primeiro lugar, muita paz, e que seus planos, seus projetos, saiam logo do papel, saiam do coração, e se tornem realidade, tá bom? Fiquem com Deus, saúde, tchau!